Fala pessoal, beleza? Então galera, nessa aula a gente vai aprender como instalar qualquer plugin no Grasshopper. Então vamos lá. Bom, então aqui eu estou no site oficial aqui do Rhino do Grasshopper, onde você pode baixar os plugins, que é o foodforrhino.com e o que vocês precisam fazer para baixar é só cadastrar no site, vocês podem ver que eu estou logado aqui na minha conta e vocês vão te pedir e-mail, esse tipo de coisa, nada de mais. E aqui a gente pode pesquisar, por exemplo, um plugin, vou colocar aqui um exemplo, pesquisar. E aí você vai ter as opções de acordo com o que você pesquisou. E o mais interessante que é essa barra aqui, onde você pode filtrar de acordo com o tema que você quer, o plugin. Beleza? Então, nessa aula a gente vai fazer quatro exemplos de instalação, são esses quatro exemplos que eu já preparei aqui. E eles se referem a quatro tipos diferentes de como instalar plugins no Grasshopper. Então vamos lá. Olá, eu vou apresentar brevemente cada um dos plugins para vocês, só para vocês saberem. Esse plugin aqui se refere a análises isogeométricas, não vou entrar em detalhes no que é isso, mas basicamente parece que é relacionado a performance estrutural ligada à forma dos objetos. Esse plugin aqui, ele é usado para interpolações e para transformações geométricas e outras coisas. Se você não sabe o que é interpolação, é basicamente transição entre conjuntos de dados, no caso aqui, por exemplo, geometrias. Então aqui você tem uma esfera e aqui um polvo, e aqui a gente tem uma transição entre um polvo e uma esfera, uma interpolação. Beleza? Temos esse outro aqui, ele é o Wallacy, esse plugin é bem famoso e ele é extremamente complicado de usar. Talvez um dia a gente faça um tutorial dele aqui no canal. Mas ele é um plugin que serve para resolver problemas e gerar soluções de acordo com o algoritmo que você fizer. Então você dá objetivos para o algoritmo, ele vai rodar simulação de um algoritmo evolucionário, que simula a teoria da evolução, e vai encontrar resultados. E a grande vantagem desse plugin aqui também são as formas de visualização que você tem, e a capacidade dele suportar múltiplos objetivos no mesmo modelo paramétrico sem precisar fazer outras coisas. Enfim, se eu estou falando grego aqui para vocês, só ignora tudo que eu estou falando e pula para a parte de instalação, sei lá. Beleza? Esse aqui é o Goat, ele é um plugin que ele se baseia no Galápagos, que é também um Evolutionary Solver do Grasshopper. Ele melhora algumas questões do Galápagos, etc., mas ele usou o Galápagos como base. Ele é um plugin mais antigo, e eu só estou utilizando ele aqui porque ele é um exemplo de plugin que você instala com executável, e ele demora muito pouco para instalar, e por isso que eu coloquei ele aqui como exemplo. Então vamos começar baixando os plugins. Aqui nesse plugin aqui, o Kiwi, o que eu quero que vocês se atentem aqui, é isso aqui, que ele vai te mostrar qual que é a plataforma que você tem que instalar, por exemplo, você é Rhino, no Windows, o Rhino 6, aqui o Grasshopper, o Windows, o Rhino 6, entendeu? E aqui a versão do plugin. A gente vai baixar esse aqui, porque esse aqui aparentemente não está funcionando, e esse aqui ele funciona para o Grasshopper também e para o Rhino em conjunto. Então a gente pode baixar, colocar ele aqui na pasta que eu já separei, e aqui ele já está extraído, a gente pode deletar isso aqui depois, e colocar com outro nome para diferenciar. Ok, agora a gente vai baixar o PuffFish. Vou voltar, fazer nomear também para diferenciar. Agora o Wallace, aqui ele está tendo para o Rhino 7, que é o Work in Progress, ele ainda está sendo desenvolvido para ser lançado o Rhino 7, mas você pode baixar se você tiver licença do Rhino, comercial. e aqui a gente pode baixar a versão para o Rhino 6. Colocar salvar aqui. E esse aqui, como vocês podem ver, é um plugin bem antigo já, mas que ainda está funcionando. Você pode baixar ele aqui. Ok. Agora a gente vai instalar. Vamos começar pelo GOOT, que ele é o mais fácil de todos. Basicamente quando o arquivo vier desse tipo aqui, galera, .exe, ou então .msi, que é um arquivo executável, você só dá dois cliques e executa, que ele vai instalar. Aqui o aviso que ele deu é que provavelmente eu tenho um arquivo que eu esqueci de excluir, que quando eu instalei ele é a primeira vez. Então eu estou instalando aqui. Pronto, já vai ter instalado normalmente. O Kiwi, ele é um pouquinho mais complicado, eu vou deixar ele por último. Vou instalar agora o Pufferfish. Então foi esse aqui, o arquivo que a gente renomeou, a gente vai vir cá, propriedades e desbloquear. Sempre que você for extrair esses arquivos que vêm zipados do Pufferrino, sempre tem que desbloquear, senão você não vai conseguir instalar o plugin. Está ok. Ele já deve ter substituído aqui, deixa eu extrair. Ok, vamos dar um sim para todos, que ele vai substituir os arquivos. E é esse aqui, esse arquivo aqui que a gente vai usar para instalar. A gente pode só copiar esse arquivo, aí vocês vão vir aqui no Rhino. Pronto. Beleza, aqui vocês já podem ver que o Bolt está instalado aqui, é esse componente aqui, ele só tem esse componente. E a gente pode vir em Special Folders, Component Folders, e podemos colar aqui o arquivo do Pufferfish. Pronto, isso aqui vai bastar para instalar ele. Agora a gente vai instalar o Wallace, vai ser isso aqui, propriedades, desbloquear, ok, extraindo aqui, vou dar um sim para todos. Pronto. Agora aqui, a gente vai ter que copiar também no mesmo diretório de arquivo, Special Folders, Component Folders, a gente pode criar uma pasta aqui para ficar organizado, tá? Pronto. Vocês vão vir cá, copiar todos esses arquivos. Vocês têm que ver esse verdinho aqui, galera, e esse ponto da LL, junto do verdinho, vocês têm que copiar no Component Folders aqui, tá? Vocês vão vir aqui novamente, e colar aqui. Agora esse aqui, ele vai ter um outro tipo de arquivo também, que é... Estão me confundindo aqui, espera aí... fechar... Tá bom. Bom, desculpa a confusão aqui, mas... é isso, né? Então, se a gente vir aqui, que é o que a gente tinha instalado, a gente tem que instalar isso aqui também. E esses que tem em laranja, galera, eles são... User Object Folders, né? Então, são User Objects, né? Que é o nome do... do arquivo. E para você instalar ele aqui, você precisa vir aqui, Special Folder, User Object Folder. A gente pode criar uma outra pasta aqui também. A criação dessa pasta, ela é opcional, tá, galera? Eu gosto de criar para deixar organizado, porque tem muito plugin. Vocês vão ver que tem um like tão solto aqui, e depois vai virando a confusão, e só piora. Então, eu tenho que copiar esses aqui, para cá. E pronto, vai bastar isso para vocês instalar. Se você quiser instalar de uma forma muito, muito, muito fácil, sempre que vier esses laranjinhos, esses verdinhos aqui, vocês podem também só jogar eles aqui no Canvas do Grasshopper. Vai funcionar do mesmo jeito, tá, galera? Só que, às vezes, dá alguns bugs. Então, eu recomendo que você copie e cole lá na pasta. Mas vai funcionar também na maioria das vezes. Pode vir aqui, arrastar, colar. Ele vai copiar direto para a pasta. A gente pode vir aqui, Special Folder, User Object Folder. Vocês vão ver que ele copiou aqui para a pasta aqui. Só que, como eu queria que ficasse organizado, eu criei a pastinha ali. Deu essa pastinha aqui. Para ele ficar aqui. Beleza? Bom, agora vamos para o último, e o mais complicadinho. Estou me confundindo as coisas aqui. Acesso de pasta aberto. Então, vamos lá. Aqui é o Kiwi. Foi esse aqui que a gente baixou, né? Tipo, foi esse aqui. Vou colocar na data. Tá, esse aqui mesmo. Que a gente acabou de baixar. Esse aqui que a gente acabou de baixar. Então, a gente vai, um para não criar confusão, criar outra pasta. A gente pode distrair. Aí, tem que desbloquear, né, galera? A gente pode distrair aqui. Pronto. Aí ele vai vir com esse arquivo aqui. O que é que rola? Se o Rhino tiver sido instalado da forma certa, e não for pirata, nem esse tipo de coisa, versão de teste, algumas outras coisas, você pode só dar dois cliques aqui que ele vai instalar um executável, ou você pode pegar esse aqui, jogar no canvas do Rhino, que vai funcionar. Agora, se não for, eu vou te ensinar outro jeito de instalar aqui. Você vem cá e vamos renomear esse arquivo. Vamos colocar ponto zip. Aí você vai vir, copiar, voltar lá para a pasta, special folders, component folders, vai de novo, pasta, e o i. Beleza? Aí temos que extrair aqui. Beleza. E agora, mais uma coisinha que a gente vai precisar, porque como esse plugin, ele utiliza tanto o Rhino, quanto o Grasshop, ele está instalado tanto no Rhino, quanto no Grasshop, a gente tem que vincar no Rhino. Só um minuto. Fazendo confusão com as coisas aqui. File, propriedades, então só para vocês acompanharem, vou de novo. File, propriedades. aí vocês vão vir aqui em plugins, instalar, e agora vocês têm que achar a pasta aqui. Então, vocês vão ver que eu entrei dentro da pasta de libraries de component folder do Grasshop, então tá aqui ó, aquela pasta que a gente acabou de copiar e colar, você tem que pegar este arquivo aqui, abrir, ok. Pronto, agora a gente precisa reiniciar o Grasshopper para ver se os plugins foram instalados. Aqui. Pronto, então vamos ver aqui, então Kiwi está aqui, o Kiwi, o Kiwi. agora está faltando o PuffFish, só conferir aqui, parece que deu algum problema. Tá. Aí ó, galera, muito importante, sempre desbloqueie o arquivo. O arquivo que eu peguei lá por algum motivo não estava desbloqueado, deve ter pegado o arquivo errado, ou alguma coisa do tipo, na hora de extrair de algum problema, sempre desbloqueie o arquivo. Então vem cá, desbloquear, a gente vai reiniciar, então, três plugins já estão instalados, o Wallace, o Golt, e o Kiwi, solta o PuffFish, e agora a gente vai reiniciar o Rhino. e aqui está o plugin instalado. Beleza, galera? Então, desculpa a confusão aí que eu fiz com as pastas, mas, basicamente é só você pegar lá os arquivos verdes, copiar aqui, em component folder, o arquivo laranja aqui, o executável, você executa, e aquele outro tipo de arquivo lá, você faz aquela estratégia de renome ao arquivo por ponto zip, extrair ele no component folder, e depois instalar no Rhino, igual eu fiz lá. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, se você não consegue instalar algum plugin do Grasshopper, não estiver funcionando, pode comentar aí também, que eu vou te ajudar. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, no Instagram, e é isso, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri